Bem-vinda, bem-vindo ao canal Muastro Tarô. Hoje vamos fazer uma leitura sobre futuro da sua vida amorosa. Faz os ajustes para a sua situação, uma leitura coletiva. Então, tem coisas que vão ressoar, tem coisas que não vão ressoar, mas me conta o que ressoar, tá bom? E apoie esse trabalho, se inscreva se você não é inscrito, essas coisas básicas, né, gente? Eu vou abrir duas leituras, você pode escolher uma das duas, ou você pode assistir as duas e fazer os ajustes para a sua situação. A opção 1 vai ser com a ágata azul, e a opção 2 vai ser com este cristal aqui, que é o cristal transparente. Vou usar o tarô, o baralho cigano. Essa leitura pode ser utilizada, né, para pessoas que não têm um amor, que querem saber se vão ter um amor, ou se você já tem uma mãe na sua vida. Então, hoje é dia de Santo Antônio, né, as pessoas geralmente costumam se conectar, né, nessa energia de amor, e também foi dia dos namorados nessa semana. Então, por isso eu estou trazendo essa leitura especial. E se você gostar dessa leitura e quiser mais leituras como essa, escreve aqui nos comentários. Quem quiser aprender a ler tarô tem um curso de tarô, pronto, vou deixar na descrição do vídeo. E também faço os atendimentos particulares, tá, se você quiser saber mais. Então, começando por quem escolheu a ágata azul, né, ágata azul, opção 1. Vamos lá, qual é, vamos começar usando o baralho cigano. Qual é o futuro imediato da sua vida amorosa? Vamos ver. Respira fundo. Carta do livro. A carta da criança. E a carta dos peixes, olha só. Então, aqui veio uma mensagem muito positiva para quem escolheu essa opção, né. Aqui fala que tem um novo início para você. Tem novas, para quem está procurando um novo amor aqui, é muito favorável para novo amor. Algumas imaturidades também. Tem a carta da criança, então também, assim, pode ser um momento propício para a gravidez, né. Preste atenção, tome cuidado se você não quiser engravidar, né. Para quem já tem um amor, eu vejo aqui uma renovação do seu relacionamento. Tem algo que ainda está oculto aqui, né, porque tem o livro. Só que é algo muito positivo, né, porque às vezes quando a gente fala assim, ai, tem algo oculto, pode dar um certo receio, né. Falar, nossa, que notícia bombástica vai vir. Mas aqui eu vejo, por exemplo, se você está se relacionando com alguém, essa outra pessoa pode ter muitos sentimentos por você e não falou, né. Pode ficar muito feliz com a sua presença. E assim, tem uma energia aqui de um investimento também, sabe, que essa outra pessoa pode querer fazer, né, porque a carta dos peixes me fala, né, sobre recursos, sobre um novo início. Então, aqui é bem favorável para quem escolheu a opção 1. Vamos ver aqui, então, se você está procurando um novo amor, né. Vamos ver, vem um novo amor para a sua vida. Vamos ver aqui, esse é o tarô dos gatos. Depois eu mostro melhor aí para vocês, né, as cartas. Em outro vídeo, vamos lá. Então, vem um novo amor para quem está procurando um novo amor. Olha, aqui está falando de transformação, né. Ainda não há um momento de novo amor, né, para quem está procurando. Pode ser que você ainda precise se desapegar de algumas coisas. E, às vezes, pode ser até que você já esteja numa relação com alguém, né, porque apareceu a carta da criança, fala do novo. Só que é como se você ainda não tivesse se desapegado, sabe. Então, é importante, né, você deixar para trás algumas coisas que podem estar te mantendo presa ou preso ainda a um estado que não faz mais parte do seu modo de ser. Então, o que você pode se desapegar, que transformações interiores você pode fazer para, se você quiser um novo amor, né, para ele chegar na sua vida. E, para quem está em um relacionamento, né, vamos abrir aqui, então, uma mensagem, né, para quem está em um relacionamento, uma mensagem mais direcionada para você. A carta do carro. Aqui fala de movimento. Então, é o momento de você tomar uma atitude e se decidir e ir por um caminho, né, assim. É como se você já tivesse decidido e é hora de ir. Depois que o carro parte, não tem como parar também, né, então, pensa bem, né, que caminho você vai escolher, né, mas, assim, fala de um movimento. Parado ou parada do jeito que está, as coisas não vão ficar, né, tomando você uma decisão ou não, porque, às vezes, né, a vida vai tomando, né, um movimento e a gente tem que se adequar, tá bom? Então, vamos só abrir um conselho aqui das cartas dos orixás para quem escolheu a opção 1. Vamos ver o que os orixás falam para você na sua vida amorosa. A carta de Iemanjá, olha só, Iemanjá, ela é muito favorável para o âmbito amoroso, fala de romantismo. Assim, se você já tem um amor, fala que é para você tentar, né, Iemanjá tenta de todas as maneiras, dá uma chance para o seu amor. Só que Iemanjá, ao mesmo tempo, ela é orgulhosa, sabe? Então, depois que ela já tentou, de todas as formas, se ela vê que não está havendo, né, assim, uma reciprocidade, ela vai embora. Então, talvez seja para você pensar nisso, né, será que você vai ter que partir ou será que a outra pessoa vai ter que partir, né, faz aí os ajustes. Se você está solteira ou solteiro, fala para você cuidar mais da sua aparência, né, para você se manter bonita, bonito, que isso vai te auxiliar. Se você está procurando um novo amor aqui, fala que vai chegar um amor, né, em algum momento aí, bonito, cheiroso, sabe? Então, Iemanjá não fala muito de fidelidade, né, mas assim, a infidelidade só existe quando ela não está bem, quando ela não está segura, quando a outra pessoa não proporciona uma segurança para ela. Então, Iemanjá, assim como Oxum, elas dão muito, mas elas também querem receber. Então, o quanto, né, porque às vezes a gente fala assim, ah, você merece presentes, você merece ser bem tratada, mas será que você está tratando a outra pessoa bem também? Então, pensa no quanto você tem recebido e o quanto você tem oferecido para outra pessoa, né, porque às vezes tem gente que recebe muito e também não quer dar, né? Então, se você sente que você não está recebendo, às vezes você não está se abrindo o suficiente, né, algo para pensar nesse sentido. Iemanjá também fala de águas revoltas, né, então pensa bem, se você está emocionalmente, assim, um pouco desequilibrada, às vezes isso tem a ver com as suas próprias escolhas, né, então respira, tenta serenar essas águas e cuidar, né, do seu ser e pensar de que forma você pode fazer melhores escolhas daqui para frente. Então, essa é a leitura número 1, faz sentido para você? Então, escreve aqui, eu faço escolhas prósperas no amor, para fortalecer essa energia, né? Então, agora vamos para a opção número 2, quem escolheu o cristalzinho transparente. Vamos lá, futuro da sua vida amorosa, o que que vem vindo para você aí? O sol, a carta do buquê e a carta da criança, nossa, apareceu a criança nas duas opções. Então, as duas opções estão com essa energia do novo, né? Gente, aqui vem muito positivo, né, para a vida amorosa, estando você com alguém ou você não estando com alguém, né? Aqui fala de amizade, prosperidade, de consciência, de sinceridade, fala também de demonstração de afetos, o buquê, né? Fala disso, assim, quando você dá um presente para alguém, você está demonstrando que aquela pessoa é importante na sua vida, né? Tem outras formas de demonstrar afeto? Tem, mas os presentes falam bastante também. E assim, o próprio buquê diz, né, o presente não precisa ser assim, ó, algo super grandioso, algo caro. Mas, por exemplo, você vai visitar uma pessoa, você vai lá e colhe uma flor, sabe? Isso já é uma manifestação de afeto. Então, pode ser que você receba uma manifestação de afeto que vai deixar as coisas bem claras, bem sinalizadas, né? Nesse sentido, no plano amoroso, estando você com alguém ou não. E aqui fala de uma renovação, né? A carta da criança, alegria, um novo momento. Então, também, para você não cobrar tanto, né, da outra pessoa e para você não se cobrar, para você levar as coisas de uma forma leve. É claro que levar de uma forma leve não quer dizer descompromissada. E aí tem o outro lado, né, da carta da criança, que pode pedir um certo cuidado, né, para você não ser irresponsável, né, com sentimentos, irresponsabilidade emocional, né? Mas aqui fala de um momento muito positivo para quem escolheu essa opção. A carta do buquê também, ela pode falar para você ficar esperta, né, assim, com... Às vezes a pessoa, ela pode, assim, nesse caso, né, nesse caso eu vejo que é algo muito positivo, mas só um toque, né, que às vezes a pessoa, ela pode querer te conquistar ali no início e depois, sabe? Tipo, ah, ela te dá um presente e depois que ela tem o que ela quer, ela some do mapa, né? Então, cuidado com isso. Mas, de qualquer forma, então, eu vejo essa opção muito positiva aqui, tá bom? Então, vamos abrir agora aqui umas cartinhas do tarô, né, para complementar. Então, você que está procurando um novo amor, né, nessa opção número 1, tá vindo aí um novo amor para você em breve? Vamos ver. A carta do imperador, sim, aqui falou que sim, tá? Aqui fala que vai aparecer alguém com as características do imperador, seja homem ou seja mulher, né, independente do gênero, do seu gênero, do gênero que você se relaciona. Pode ser uma pessoa estável, uma pessoa firme, determinada, pode ser uma pessoa que, aparentemente, ela demonstra ser meio quadradinha, mas ela tem, assim, as suas virtudes, né, uma firmeza que você pode contar, né, não é aquela pessoa que, se você apertar um pouquinho, a pessoa, ela, né, ela, ai, não, não quero mais, sabe, essas coisas. O imperador é alguém que é muito determinado, sabe? É uma pessoa que, se ela decide ficar com você, ela vai ficar com você e ela vai fazer o possível, né, para ficar. Pode ser uma pessoa um pouco, um pouco teimosa também, né, tem que ter um cuidado com isso, mas aqui fala de um amor que pode te trazer uma instabilidade na sua vida, tá bom? Então, agora alguém, para quem está num relacionamento, né, vamos ver aqui um conselho do tarô para você. A Caita da Torre. Bom, aqui fala de abalo, né, nas estruturas, de mudança, pode falar de separação, né, mas, assim, antes da separação, antes de chegar a esse ponto extremo, pode ser que seja necessária aí uma mudança, né, uma revolução para quem não está querendo se separar, né, quem quer ficar com o seu amor, aqui algumas coisas precisam ser colocadas, sabe, alguns pingos nos is e algumas mudanças precisam ser feitas, sabe? Pode ser que isso venha, assim, de uma forma meio abrupta, mas vai te trazer um alívio, entende? Porque do jeito que está, não tem como ficar, tem coisas que estão, assim, como se fossem na corda bamba, então a torre é como se ela trouxesse um alívio, porque ela fala de coisas que desmoronam, mas são coisas que já não têm estrutura, entende? Então, se algo desmoronar no seu relacionamento, saiba que aquilo não tinha mais sustentação, uma hora ou outra iria acontecer, então a melhor é que seja agora, né, porque depois isso vai abrir o caminho para você, ou melhor, que seja na hora que é para ser, né? Então, me fala se faz sentido, a gente vai abrir agora uma caeta do oráculo dos orixás, né, das caetas dos orixás, como um conselho para você aqui, o que elas nos falam. A caeta de Ogum. Bom, aqui no plano amoroso, eu acho interessante porque apareceu a caeta do imperador, né? Então, vou fazer esse paralelo. Ogum, no campo amoroso, fala do aparecimento de uma outra pessoa, ou a outra pessoa que já existe na sua vida, e uma pessoa, assim, seja homem ou seja mulher, né? Independente do gênero, mas que ela tem essa energia de atitude, sabe? Assim, de tipo, não, eu quero, eu vou, eu faço, tal, tipo, determinada, sabe? Meio parecido com o imperador, como eu disse, né? Porque é alguém que vai querer lutar por você, né? Pode ser alguém ciumento, alguém pouco possessivo, uma pessoa interessada em sexo, mas é uma pessoa que ela é fiel, né? Que ela pode querer ficar só com você, porque, assim, dependendo do orixá, tem orixás que gostam de ficar com, né, por exemplo, o Xangô, ele, né, quando aparece, ele vai querer manter pelo menos umas duas ali. Já o Gung, não, o Gung é alguém que vai querer ter uma pessoa, né? E essa pessoa, né, que você falou assim, ah, eu quero, tal, ela não vai ficar titubeando, entendeu? Então, pode ser que apareça alguém assim na sua vida, ou se ela já não está. Então, é muito difícil resistir a essa pessoa aqui, sabe? Porque, assim, é o Gung, sabe? Ele é o cara que vai ser determinado, ou é a mulher, né, determinada, assim, que não vai ter tempo ruim, entendeu? Assim, que vai querer estar do seu lado, se você quiser, né? Então, me fala se faz sentido. E, assim, pode ser que, se você quiser estar com alguém, né, se você gosta de alguém, está falando para você ter essa determinação, entende? De tirar os obstáculos, afastar, né? Então, será que você está sendo determinado, determinado, né, lutando pelo seu amor? Ou não só por uma pessoa, mas lutando pelo seu amor é mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa se impor, assim, porque a outra pessoa não pode fazer o que ela quiser de você, entendeu? Então, quando aparece um orixá guerreiro assim, sabe? Também não dá para ficar passando pano, né? Então, pensa bem aí, se você está passando pano para algumas atitudes da outra pessoa, e se você não está sendo essa pessoa que faz tudo pelo outro e o outro também não faz, será que você não tem que dar um espaço para o outro? Enfim, são algumas reflexões aí que eu estou lançando, que podem ser ampliadas. Me fala se faz sentido para você essa carta. Então, se você sentir que reverbera, né, escreve assim, Eu estou abrindo os caminhos da minha vida amorosa. Então, muito grata, eu espero que essa leitura possa te auxiliar, que a espiritualidade abençoe todos que assistiram aqui. E se você puder apoiar esse trabalho, eu vou ficar muito grata também. Deixe o seu like, comente, se inscreva, ative as notificações, e para mais conteúdos como esse, me siga no Instagram, Muastro Tarô. Até mais, um abraço!